E aí galera, seja bem-vindo a mais um episódio aqui, Stronghold Warlord, que está na quinta missão, e aí parece que a gente tem a defesa das terras, é o nome dessa campanha, né, aí a visão de Mei Lin, o Tung Pan marca o fim da linhagem dos Reis Hang, e abriu caminho a uma nova era. O Tung Pan juntou as suas terras ao norte a Vang Leng, que havia conquistado ao sul para forjar um novo reino, Aulak. Apesar do sucesso, uma ameaça maior ainda a Aulak começa a emergir. Além das montanhas, um general conhecido como Zhao Tu rompeu com a dinastia Qin, formando seu próprio reino, Niyu, e passou a fazer manobras agressivas com Aulak. Esperando uma invasão do comandante ambicioso, Tung Pan planeja uma grande fortaleza para proteger a capital com um desenho único que nenhuma agressão conseguia vendir. Então vamos ver aqui as dicas, né, os recursos são escassos, então envios e senhores da guerra são fundamentais, não há soldado suficiente para defender tanto os senhores da guerra quanto o seu próprio domínio, Então planeja com parcimônia, estabeleça boas defesas antes de partir para o ataque, tanto você quanto o inimigo do outro lado conseguem proteger a passagem do reino com facilidade. Um acampamento de cerco é necessário para recrutar unidades de cerco e compre pólvora para recrutar mais carros de flechas de fogo, entende? A gente tem que defender, coletar, conquistar e proteger, bem, vai ser uma avançada, vamos ver qual é que vai ser essa super missão. Galera, dá uma força aí pra mim se você puder se inscrever no canal, tá? A gente sempre tá postando aí os melhores vídeos de jogos de estratégia, ano, agora Stronghold, joguei um pouquinho já de Mad Games. Um mensagem de Thuc Fan, eu não vou deixar o meu reino irá nos invadir, não depois de ter chegado tão longe. Nós temos alguns excessos de ar e de pedaços em nosso estado, mas ele está em curto suporte. Para adquirir mais desses materiais, nós precisamos capturar os negros e solicitar enviados de resourcimentos deles. Beleza. Chuva? Dinju. Tá, então o que a gente tem que primeiro fazer? Bem, vou tentar estabelecer aí uma... Acho que uma... Tem que conquistar logo esses dois pra fazer aqui, né? Mas... É, minha terra tá aqui, vamos tentar aqui... Estabelecer... Aqui um pouco de campo de arroz, né? Perto do rio. Tentar aumentar aí, já vamos botar as casas. É, eu não tenho muito, então... Vou fazer casa de 80. Então... Onde que eu vou fazer as casinhas aqui da galera? Acho que aqui dá pra fazer também, né? E deixa eu ver o que que eu tenho. Eu tenho um consulado, eu tenho uma casa superior aqui... Tem um armazém, eu tenho uma arma e um campo de vegetais... Né, e eu tenho aqui, é, o campo de cerco... Vamos lá... Ou seja... Produzir escadeira, aqui eu tenho quartel... Vamos já produzir um de cada... Nosos rio-estocos estão brindando, excelência. Eu estive aqui há muito tempo, senhor. Então a gente tem que produzir aqui... Minhas habilidades são necessárias... É, é... Oficina do Ficheiro, tá faltando madeira... Hum... Então eu não tenho a Serralheiria. Então vou botar pra cá. Ou mais pra cá. A Serralheira pode até ficar aqui. Vamos lá... Já tem 14... Provo! Produzir, vamos lá... Comidas feitas por dia 4, 24.... Ih eu estou devendo, então tenho que fazer comida aqui galera! Está saltando arroz... que eu tô consumindo 44 por dia e então tem que já está mais estabilizada nessa aqui agora faltar a árvore né e despedindo isso agora eu vou fazer mais uma e mais uma a casa aqui ó com o verde de arroz eu tô produzindo pouco, feito por dia 21 só vamos botar aqui os engenheiros nos supriram com cartas de arroz para nos ajudar a repelar as raízes essas cartas trazem barrages de arroz e podem ser usadas para efetivamente lidar com dano a grupos de inimigos em uma distância, nós podemos treinar mais cartas de arroz em um workshop de siege bem, tá um pouquinho distante agora que eu tô ligado no armazém né é, mas aqui eu não sei como é que vai ser a história vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vou botar aqui na formação tem que conquistar o Zor Lord logo porque vamos ver aqui a comida tá acabando, agora eu estabilizei tem que fazer campo de vegetal né Então, eu quero ver o que eu estou... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, o Tosh já capturou um, eu vou dar uma melhorada nele e vou solicitar um vídeo de pedra. Vamos partir para o ataque do segundo, esse aqui está bem melhor, bem... esse aqui está fraquinho. Dá para vencer. Beleza, e agora aqui vamos ver como é que está funcionando. Beleza, e agora vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Tem um nadeiro, para ver se eu consigo, para ver se eu consigo aqui, porra, salvou, ele salvou ali. Deixa eu ver onde é que tem madeira aqui, que eu posso estar coletando. Ah, madeira, galeria... Não sei se ele vem daqui, mas de qualquer forma... E agora eu tenho que... Fazer... Acho que aqui não tem problema, né? Vou estar bem pertinho... Mas o importante é eu... Beleza... E aí agora eu tenho que estar com comida... Agora eu estou estabilizada a questão da comida... O porco ainda está... Bem... Então... Dá para aumentar um pouco... O tesouro... E vamos lá... Vou tentar... Será que esse mercado eu já consigo comprar alguma coisa? Nossos rastros estão secarem, excelência. Consigo. Beleza, dá para poder achar também. Eu já estive aqui há muito tempo, hein. Vou ver aqui... Vou ver aqui... Vou ver aqui... O que eu preciso fazer? Arco e flecha... Deixa eu ver se no armazém eu consigo comprar... Beleza... Não tem o suficiente para treinar essa unidade... Agora sim... Agora... Agora eu estou parrudo... Filha da mãe... Um lotinho... Vai ter o máximo que eu penso... Vamos fazer isso para wrehar dor... Todos eles pul Understand... Vamos andar esse now. Vamos virar... Onde é seu... Come teINS Yep... Vamos fazer isso. Se não, deixa eu ver. Isso... Um 말�ato... Armando vai chegar! Agora vai dar um ok Eu tenho que botar aqui... Eu tenho que ficar girando aqui... Eu servo um novo mestre... 弓箭手先行! 弓箭手... 出發! 製作精神! 這叫做我們怎麼做到? 我們要回家了嗎? 繼續行軍! 開始前進! 我討厭前進! 有什麼指令? 現在怎麼辦? 這場戰爭有無指徑 我討厭前進! 還有指令嗎? 掌管! 見識待發! 我們馬上出發! 出發! Deixa eu ver... 我來買... 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 一頭... 而且他把他放進去... 沒有火... 有... 有何指令? 我們馬上出發! 我們會再次戰死! 我們要回家了嗎? 我們進來進去! 我們進去找魔法? 此次會被這個遭遇了! 這就是我們怎麼做到好! 他們真是… 我們要炒人了! 然後... E eu tenho que ir no campo de circo, que é o escadeiro. Vou comprar mais uma chave. Cadê os meus machados? Vem. Vou tentar subir aqui a margem. Para produzir machado... Então, na prática, para produzir machado eu tenho que ter... Ah, eu devia ter condições de produzir facilmente machado, né? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mano, eu to preocupado que daqui a pouco vai vim... Beleza... Tem mestre ou não? Guarda a madeira... Aí agora vamos lá... Casa... Fazer uma casinha aqui... Na cidade consulado... Eu já tenho... Eu tenho que ir... Cadê, 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 cadê... Eu não posso fazer nada na terra deles... E João vim com tudo... João vim com tudo... E aí eu quero saber o que que eu vou fazer aqui ó... Porque... Porco não tem... Então vamos lá... Porco... Fossil daqui... Duas... Eu vou dar uma pressão neles agora... Deixa eu ver aqui... Tem o castelo... Beleza... Bem vindo aqui... Eu vou dar uma pressão neles... Eu vou dar uma pressão neles... Dona uma pressão neles... Eles atacam Nós rarmos pontos... Eles atacam muito rápido pela Forstride ali. Bem, deixa eu ver se consigo comprar mais alguma coisa... E aí? Opa, meu deus, vamos vir! Caraca, que inferno! Opa! Caraca, que inferno! I am under attack! I serve a new master! Bem, agora eu tenho que... Bem, na cidade eu não tenho nada... Campo de circo, alojamento... Aqui... Então eu tenho que ter o campo de vegetais... Aqui... 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 I am under attack! Cara, é só eu ter foco aqui agora. Vamos lá. O que é que é isso? Vamos apertar uma movimentação. Eu vou ficar brincando de gato e rato nessa situação aqui. Eu tô com dinheiro. Cadê ele? Pra cá. Comida eu tenho. Tenho ouro. Então a minha ideia é... Não dá mole. Eu estou de verdadeira. Eu estou de verdadeira! Eu estou de verdadeira. Eu estou de verdadeira. São, meus irmãos. Eu servo um novo mestre. Eu estou atacando. O que ele precisa para fazer o raio do machado? Ele não fala. Estão vendo o ataque de novo aqui. Eu estou atacando. Eu estou atacando. Eu estou atacando. Eu estou atacando. Eu estou atacando o ataque. O que é isso? 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 Eu tenho que... Cadê? Eu preciso de madeira. 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 Eu até tenho, mas não sei o que acontece que não tem... Não sei se é pedra, ferro... Hum, eles capturaram ali... Eu serve um novo mestre... Ué... Não sei se não, não... A arma é necessária, Senhor. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Eu não sei... Eu não sei se é o que é, mas... O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem pro pau. Acabou com medo. O que é isso? 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 E ai vamos para o combate aqui ó E ai vamos para o combate aqui ó E ai vamos para o combate aqui ó O que é isso? Boa tarde, senhoras e senhores. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?